E claro, com certeza, teu pai foi uma inspiração pra você, né? E outras inspirações que você teve na vida, assim, que você fala, putz, que te trouxe pro humor... Ah, cara, Sérgio Malandro, brincadeira. É, pegadinho do Malandro. Yeah, yeah! Ah, cara, aquele povo todo, aquele pessoal, né? Aquele pessoal da escolinha, o Walter Dávila, Geraldo Alves e, cara, um monte de gente, né? Muitos eu trabalhei por Jararaca, vocês nem sabem o que é, tinha uma dupla chamada Jararaca e Ratinho. Era uma dupla caipira, como se falava antigamente, né? E os caras fizeram um sucesso estrondoso na Rádio Nacional, como se fosse a Globo, né? Os caras tinham um programa deles de humor na Rádio Nacional, fizeram um sucesso estrondoso. Eu trabalhei com Jararaca, no Chico City, ele já bem velhinho, não vou dizer que tenha me inspirado nele, mas são coisas que você vê, que você vai vendo aquelas pessoas ali, que você vai juntando aquele, né? Aquele quebra-cabeçazinho. Aí tem os internacionais também, o próprio Chaplin, Peter Sellers e Hermanns Marx, né? Hermanns Marx, né? Pessoas que a gente vê, mesmo que não te inspirem diretamente, mas, porra, você vê esses caras e fala, cacete. Jim Carrey, né? Jim Carrey é sensacional. Sensacional, né? Nossa, dentro daquele estilão careteiro, é muito figura. Na atualidade, o que você adivinha? O cara é um gênio, né? Gênio, gênio. Ah, cara. De humor, de humor. Tem um cara que eu adoro, mas parece que se fudeu aí também, agora não sei se foi de assédio, que é aquele Louis C.K. Conhece esse cara? Cara. Louis C.K. Letra C.K. Cara de stand-up que tinha, mas depois pesquisa, o cara é muito, muito, aquele humor bem escrotão, sabe? Mas não sei qual foi a merda que ele se meteu aí, cara. Hoje em dia, pega tudo, né? Hoje em dia, pega tudo, pega tudo. É, qualquer coisa que você falou, vai, mano. Meu amigo, não, e eles vão achar. Vão achar, vão achar, eles gostam disso. A gente tinha um programinha de um monstro, uma descarga elétrica, que puder também assistir aí fazendo propaganda aqui já. Enfim, a gente parou, mas tinha muita coisa assim também que, cara, hoje em dia eu duvidava ter que tirar do ar, porque você ia assistir muita coisa ali. Que era uma pegada meio porta dos fundos. Meio porta dos fundos, é. É, porta dos fundos eu acho muito bom, cara. Nossa pegada é assim. Acho bem bacana, né? E o formato zorra, o que você achava? Total? É. Cara, bem cafona, né? É. Bem, foi um negócio, sempre falava lá, eu fiz parte da redação, e era muito difícil você conseguir emplacar uma coisa realmente de humor, assim, legal, né? Você pode observar que tudo que fazia sucesso no zorra era de improviso de ator, carisma de comediante, né? O conteúdo em si... Baseado numa persona, né? É, exatamente. O conteúdo em si não era muito bom, porque também tinha um conceito ali, o diretor falava, ah, mas se fizer assim o público não vai entender. Como não vai entender, cara? O público é humilde em uma coisa, burro é outra. O público não é burro. É, claro. Entendeu? Você vê a escolinha, volto a dizer, é um humor popular, você... Cara, é engraçado, realmente. Realmente, até hoje é engraçado, né? Sim. Então, acho que não justificaria aquilo tudo, aquela estética, aquela linguagem, se fosse realmente engraçado, e daria pra fazer. Sim. Tinha pessoal pra isso, o elenco era muito bom, a equipe de redação ótima. Mas lá na Globo parece que os caras bons que vão pra lá, eles são tão podados, não sei se é isso, você me corrija se eu estiver errado, mas que o cara fica sem graça. Você pega o Adnet, por exemplo... É, o Adnet não emplacou nada na Globo. Eu acho que naquele que ele fazia com o Marços era bom, né? Aquele... Eu te vi na TV, tá no ar. Tá no ar era bom aquilo, tinha coisas engraçadas. Então, mas até chegar naquele lá... É, pois, e mesmo depois daquilo, ele não fez nada assim... Faz assim umas coisas pro jornalismo, pro esporte, eu acho, não é? Que ele faz de casa mesmo, umas coisas assim. As participações... E o Adnet é genial, cara, o Adnet é sensacional, cara. Mas qual que é, da Globo que leva a galera pra lá e fica sem graça? Pode ser, você vê o Faustão, por exemplo. O Faustão, ele fazia o perdiz na noite, né? Que era incrível. Cara, ele entrava no ar, uma da manhã, na Band, né? Devia ter traço de ibope aquilo, imagina, né? E era muito engraçado, porque ele ficava à vontade. O Faustão é um cara com pensamento muito rápido, né? Sim, muito. Falava barbaridades, levava ali atrações bizarras, né? Cara, aí a Globo viu aquilo, chamou e engessou, né? Você vai botar domingo de tarde, não vai fazer a mesma coisa que ele fazia... Uma da manhã, na Band, né? E engessou total, ficou sem graça, né? Mas você que viveu lá dentro, o que que eles fazem? É uma burocracia? É o texto que precisa passar por muita gente? Exatamente, é um conceito que aí vem aquelas pesquisas todas. Eles fazem umas pesquisas punk, assim, de sérias, né? Aquelas pesquisas caríssimas, né? Pesquisa de achar a persona, quem que é a nossa... O que o público acha, o que o público tá gostando, o que é que deve tirar, o que é que deve botar e tal, né? Não sei também até que ponto eles seguiam, tanto que eu não sei realmente o que acontece. Pode ser isso, cara, é uma emissora muito grande. Muito cacique. É que até pouco tempo monopolizou muito, né? Agora já tá... Ainda bem que a coisa tá começando a espalhar mais, né? Qualquer tipo de monopólio é ruim, né? É ruim, é ruim. Por mais que a Globo seja extremamente importante no ramo de audiovisual, né? E faz coisas muito boas, né? Pô, novelas, séries incríveis, nossa. Não tem nem o que dizer. É, fantástico, né? E o quanto que reverbera, né? O que eles... Exatamente. Mas agora, com a internet, o buraco é mais embaixo, né? Exato. Né? E... Então, não sei, pode ser isso, cara. É uma coisa de poder muito grande, talvez, que... Né? E aí, não, não pode pegar isso aqui. Não pode isso, não pode aqui, não pode aquele outro. Aí vem listinhas com coisa que não pode usar, que não pode falar, sabe? Ou então vamos atender as cotas, né? É, e o jurídico, o que é que fala isso, sabe? Tem todo esse lance, né? Não, você tem ideia lá, o cara que vai sair de carro, o cara vai... Ele tem que botar o cinto, Miguel. Falei, mas o cara é um assassino, meu. Cara, eu perdi. Não, mas tem que botar o cinto. O Miguel, pra quem não sabe, já fez duas, três novelas na Globo. Quatro novelas na Globo. É sério. O cara é um assassino, que eu vou botar o cinto pra quê? Ele não obedece a lei. Ele não obedece o não matarás, né? Vai obedecer o não botarás cinto, né? É tipo isso, entendeu? O que mais que você já vivenciou lá, que você fala, puta, que absurdo, cara? É qualquer tipo de coisa que você, nesse formato, né? Que o que é válido é pra todo mundo. As pessoas são completamente diferentes, entendeu? O que é válido pra mim não é o que vale pra um bandido, pra um assassino, pra um traficante, pra um cara. Ele vai ter outro pensamento. Ele não vai estar ligando pro cinto. Tá com a arma embaixo do banco aqui. O que ele tá menos se preocupando é a mútua. É, a mútua. É, mas tem essas coisas, tem. E você deve ter recebido também algumas listas, né? Por exemplo, na dublagem ficou clássico uma lista que a Disney divulgou de coisas que não podia falar, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. É, você não pode falar nossa. Nossa? Nossa? Por que você tá falando... Não pode falar nossa, porque nossa é a viatura de Nossa Senhora. E aí você está botando crença. Nossa, eu já ia responder um nossa. Viu? Você falou... Normalmente você nem pensa nisso, né? Não. Você quando fala nossa, você pensa nisso? Né? Mas o cara em inglês, ele falou, oh my God. Não, mas lá é lá. Aqui é aqui. Sabe? É irritante. Qual palavra mais que tem? Ah, cara. Várias coisas que não podia falar. Não pode falar. Meu Deus. Não pode falar. O cara, um monte de bobagem, assim, cara. Agora já melhorou, porque agora você já vê muito filme dublado com palavrão, né? É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Um grande beijo. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí